Uhum. Vem comigo, vem comigo. Uhum, uhum. Esse server tem muitos criminosos. Tem muitos pessoas criminosos, ok? Uhum, uhum. O que você está usando? O que você está usando? Você é o estranho. O que é isso? Você está fazendo uma prisão chata. Charlie, eu estava indo por 2 segundos e eu só volto para você, eu estava gravando no palco. Maximus, põe na voz de quem é Maximus! O que você está fazendo? Caralho! Muitas pessoas aqui são criminosos, ok? Muitas pessoas aqui são criminosos. Você quer me ajudar a criar a primeira prisão? O que você está fazendo? Com certeza, pessoal. Vamos só fazer isso. Temos que colocar esses criminosos em prisão. O que você está fazendo? Nada especial. Eu estou apenas assistindo vocês trabalhando. O que você está fazendo? Classificado. Ah, ok. Entendi. Bem, está... Está olhando... Eu vou deixar você trabalhar agora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.